O Bahia tem essa característica. Os times do Joel são times que marcam muito, né? O Joel pode ver que o número de gols que os times do Joel tomam são baixos. Ele organiza muito bem suas equipes. Então, muitas vezes, quando tu tem que sair para o jogo, é natural que o teu time se espasse e que tu abra mais espaço. E jogando em casa, é difícil, ainda mais com o estado lotado. O Pituaçu deve estar lotado, a torcida do Bahia apoia. É difícil, muitas vezes, tu ter calma, ter tranquilidade, manter a organização com o time bem fechado. Mas também não é fácil jogar com o Pituaçu lotado e o time do Bahia empolgado. Tu ganha de um lado, perde do outro, né? Tem os dois lados da moeda.